Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com a Evelyn, a pregoeira da prefeitura e também dos projetos da cidade. Evelyn, bom dia, tudo bem? Evelyn, hoje dia 16 de dezembro ocorreu o pregão, a licitação para combustível, fornecimento de combustível para a prefeitura? Isso, pregão presencial de aquisição de combustível. Conta pra gente, como que foi? Foi tudo, ocorreu bem. Só apareceu uma empresa, que é o posto aqui do centro de Jukitiba, e foi habilitado os documentos, a proposta estava dentro dos preços da prefeitura. O único que participou foi o posto Juquimagrão? Foi. Aqui do sobrinho da prefeita? É. Só ele que participou? Só ele que participou. Nenhum dos itens do edital diz que o fornecedor tem que ter o posto dentro do município? Tem que ter o posto, se não tiver algum posto de 10 quilômetros aqui do centro, ele tem que instaurar em algum lugar as, como chama, bombas para fornecer para a prefeitura. Quer dizer que para participar da licitação do fornecimento de combustível, o concorrente ou fornecedor tem que ter uma bomba, pelo menos uma bomba dentro do município? No centro do município, senão fica ruim para o município abastecer lá em Itapcirica uma frota municipal. Então, se ele não tiver o posto... Por exemplo, o dono do posto do 65 poderia participar? Poderia, com certeza. E não precisaria ter uma bomba aqui dentro do município? Não. Barnabés? Barnabés, eu não sei. São 10 quilômetros nos redores aqui da prefeitura. E se ele tivesse dentro, fora dos 10 quilômetros, ele poderia participar normal e tem obrigação de instaurar um posto de atendimento para a prefeitura aqui nos redores. É um item estranho, né? Porque dá a impressão que 10 quilômetros para qualquer horizonte não é mais Juquitiba, né? É 10 quilômetros nos redores, né? É que a prefeitura não atende, o poder público não alcança 10 quilômetros? Não, ele não alcança, senão fica prejudicado. Porque se você tem um posto em 10 quilômetros... A prefeitura vai tomar prejuízo se ela... Mais do que os munícipes estão tomando? Mas é um item que fica meio... Anotação diferente, eu acho que não. Parece que fica meio direcionado, você não acha? Para o sobrinho da prefeita? Eu costumei a 5, poderia, eu costumei a 8, poderia. E por que eles não participam? Ai, eu não sei, tem que perguntar para eles. Tudo bem, então. Quem ganhou foi o posto Juque Magrão, vai fornecer combustível para mais um ano. Mais um ano. Mais um ano. Está certo para a titia. Muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Igualmente. Muito obrigado, boa tarde. Portanto é isso, o posto Juque Magrão, do sobrinho da prefeita, vai fornecer gasolina mais um ano para a tia dele, para a titia, o sobrinho para a titia.